Obrigado, animais! Eu sou o Seleira, animais! Obrigado! Eu acho que o mundo nunca é o Brasil Só o amor é o Brasil, mas o poder ser feliz E o abraço que o mundo nunca é o Brasil Só o amor é o Brasil, mas o poder ser feliz E agora é o seu peço, a minha alegría E agora é o seu peço, a minha alegría Eu acho que o mundo nunca é o Brasil Com o país pelo país elo Eu sei que,uve Biência Sola que é aМ acaba, não vai pra pra Não sei levantes, tá lá Não sei levante o 된a 18 rádio 1.989, Lin fazla That's when I quite Merc bell Foi quando eu te vi a primeira vez E foi do caralho que tu já saiu me chamando de loucão daquele boteco lá que tinha E foi ótimo, eu achei tranquilo, eu achei o máximo E eu me senti muito bem sendo recebido por aquele pessoal todo lá Quem me levou foi um cara das antigas que nem anda mais aí, que é o Kiko O cara foi a mesma coisa, chega aí no bar, fihalindo e tudo Ele me apresenta a primeira coisa que o velho me fala, já é loucão Cara, naquela época até a minha banda tocava no Lindo, todo mundo tocava no Lindo E todo mundo estava bem recebido, se sentia em casa, Lindo, um abraço, tchau de novo Na Augustão, na esquina com a Alameda Cabral, bem na esquina Na contagem surgiram outros bares depois, bares de gai, mas o Lindo é o serve de tudo E o Bird lá, gente que era bom finalista, desde 2015, faça no Lindo, Margulia, de incos modelista, Música Lino vai se ponder Não, nada para o final, não para o final. Salve, Lino! Seria combinada, meu. Não, mais de 30 anos de vida. Nós somos X-Ben e o Lino é um magnético. Lino, vida longa, velho. Remedinho, remedinho, remedinho. Pare de beber que o fígado estoura uma hora, velho. Cuida da coluna, vinho. Foi aqui na barreira mesmo, velho. Vem o Lino lá no Centrão, eu não cheguei a ver. Tem muitas histórias. Se for começar a falar, olha... 700 processos. Chame os advogados para começar a apresentar as histórias. 700 processos. Tem que pedir garantia de vida, meu. Para começar a falar as histórias. Estou chegando aí no Milão, né? O homem tem mais histórias. Quando o bar era na Cabral, o cara, para passar na frente, tinha que ter coragem. E para entrar com 14 anos naquela porra lá. E daí é punk. Olha, bebedinho, olha, bebedinho. Olha, bebedinho, olha, bebedinho. Quem não viu quando eu fiz o meu primeiro mundo? O cara era o único. O underground em Curitiba começou aqui, cara. Então... É tudo. Se não fosse o Lino, não tinha nada. Não tinha história em Curitiba. E aí, eu não tinha nada que fazer. Meu irmão, é o meu. É muito lindo. É muito lindo. Isso é o seu irmão. É muito lindo. Isso é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Júlia Joe, Ovo Espresso e o Estrema Gunea, todo mundo tá, escuta, não faça, os caras que fazem rockabilly, que fazem rockabilly, que fazem rockabilly hoje, que tocam rockabilly, A verdade foi lá, que é isso aí, que foi lá que vou. Ô bem, essa camisa é... O véio, deu tremendo pau no culo no caralho, boca de bueiro O véio é fantástico, é maravilhoso Você vem aqui, hoje é aqui, né? Coloquei no barreria, não sei o que, vai estar aqui Chega aqui, o véio fala Ô loucão, vai te dar um remedinho aí, um remedinho É maravilhoso Aqui é isso, aqui é... Eu tô em casa Aqui eu tô em casa É amigo, é amigo de verdade, eu sei amigo Agora a gente vai tocar A música que a gente... Que a gente... Essa aí vai pra galera conhecer o Beija Força Que conhece o Beija Força Os primeiros bandos de punk de Curitiba Eu acho que é a primeira banda tocando Lidão, né? É Pois é É isso aí, então vai pra vocês aí que vocês tiram uma nostalgia aí Música Eu tô em casa E a gente vai dar um beijão De aguardar que seu caro Do caralho, com um luxão Uhul Uhul Fez agora boi, de ir para a música Agora quem quer ser eu E atrapalhassem Que ele vai perder E não tem que ver Me vai perder É, em 82 eu trabalhava, eu trabalhava Lá no SES, Centro Destino Subletivo É, eu dei aula de geografia Eu fazia sociologia nessa época Então eu dei aula de geografia nesse negócio Mas tudo bem, era um lugar ótimo E na mesma rua, no meio do caminho tinha o Lino Então eu saia desse lugar E subia pra minha casa aqui O Lino já era uma tip top, eu acho Que era o bar dos velhinhos E os taxistas lá E o Sérgio, a gente foi lá um dia E tinha um quadro, numa batalha naval Daqueles pintados que você compra pronto assim Uma batalha naval E um cara, era uma batalha naval Dividida em um terço dele Era um indiano Tocando aquele instrumento Que tem uma bolinha embaixo, tipo um clarinete E a gente achava muito louco O que aquela batalha naval tinha a ver Com aquele indiano E passamos a frequentar o bar Que era um bar de velhinhos Que era mais arrumadinho do que depois virou o Lino O Lino quando comprou, só tinha cerveja e balinha E ficou assim durante anos Teve uma época que tinha um bolinho de carne lá também Mas o bar do Lino sempre foi Bebidas vagabundas brancas Cerveja E balinha Balinha, caso dê uma baixa de Glicose E tem sempre uma balinha Troca pro bar do Lino Eu nem lembro direito Um dia tava o bigodão lá Ah, comprei o bar Não sei o que lá E beleza E aí E os 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 taxistas A gente Nossa turma aumentou Porque a gente fez o show ali perto No No operário E uns caras do operário Já viraram punks Nesse dia Tinha uns 3 mil Uns 12 viraram punks Nesse dia E aí Foram pro bar do Lino E o bar do Lino virou Ela é meu amigo Só que o dia Ele tentou me matar Com o facão Ó É assim que eu lembro Cara Só tinha um banheiro Aquela porra Podre Podrão Mas era o que tinha Então você vinha Tava a primeira mijada E eu tô Desde tarde Quando eu chego ali Pela Uns 119 20 horas Por aí Cara Me dá o desespero Eu lembro que eu tenho que mijar E me dá o desespero E eu vou pro banheiro E tem uma fila De 5 caras Na minha frente Cara Eu em vez de De sair Eu achei Um herói Né cara Bonzão Tira o pau pra fora E lixa Ali mesmo Na parede Curitiba era muito mais Daltoniana Do que é agora Sabe assim Era uma cidade pequena Eu realmente ouvia Meus passos Andando a noite Voltando pra casa Ainda assim Eu ouvia isso Mas você tem que estar Muito mais longe Do que era Eu subia na Marisa Cabral Por exemplo E é isso aí E aí o Lino Virou o Bar do Lino A gente feia que eu tava No Bar do Lino Até uma hora Depois a gente ia pro Volts Só que o Volts A gente ia pros bares Que tinham garotas Né E a gente Ia ficar no Lino Lá Então a gente bebia no Lino De 6 às 11 Depois ia pra Pra night Né Porque o Lino Também fechava Ele gostava de fechar cedo Viajamos Viajamos Foi embora E a gente ainda frequentava pouco Mas daí entrou 84 E até o pessoal Dos inocentes Estava aqui Eles estavam passando As férias aqui E a gente ia tomar Umas lá no No Lino Né E o tempo foi passando O Rodrigão morava Na frente Né Ali na Alameda Cabral Até que um dia O Rodrigo desceu Lá e falou O beijo Tava sem lugar Pra ensaiar E o Rodrigão Falou Pô A gente não pode Tocar aí O que é isso? Sei, cara Foi uma noite, cara Isso eu tenho certeza Absoluta E eu tenho certeza Também que eu tomei um porreco E tenho certeza Que a gente se abraçou A Rousa era perto A Rousa era perto No meu local De trabalho Eu não lembro exatamente O dia que eu visei lá Mas os parentes do Idilso Moravam em cima Entendeu? Então Eu já conhecia o Lino Porque quando eu ia Eu pegava o Idilso Que a gente ia sair Entendeu? Eu passava por lá Eu entrava sempre no bar E o Idilso Às vezes eu encontrava O Idilso Dentro do bar Como foi nossa surpresa Que de repente Começa a ensaiar Esses caras aí lá Pô Daí virou Um bom point Né, cara Eu agradeço A apresentação de vocês Aqui Fazendo outro 33 anos Do Racerrom Inclusive Passando vários Comentos Tu é A pinguinha é boa Né, cara Mas ele deu um bagaço Aí E vem cá Onde é que anda o loucão Do Vladimir Que desapareceu do mapa Ó, velho O Vladimir faz uma cara Que eu não vejo ele, viu Uma noite nós passamos Eu, o Marcos O Idilso E ele Até de manhã Cara, tudo Tava dia Dia, seria Mais seis e meia Mais ou menos dia O horário No verão Entendeu Viajar o sol Claro Bem forte O lino baixou As portas Jogou toda a cerveja Nossa Que tinha umas Duas garrafas Pela metade E jogou a cerveja Fora E falou assim Agora a festa Vai começar A festa A festa A festa A festa A festa Daí a gente botava a mesa de sinuca para o lado, como sempre foi, né, quando a moçada começava a tocar. Então a gente começou a ensaiar e tocar lá. E daí os punks da cidade, que ainda era um número pequeno, começaram a ir para lá e chamar a atenção de outras pessoas que gostavam de rock, né. Então o ano de 84, assim, foi uma loucura lá. Tinha poucas bandas, mas aquilo lá enchia e o grande dia era domingo à tarde. Tinha poucas bandas, mas aquilo lá enchia e o grande dia era domingo à tarde. Tinha poucas bandas, mas aquilo lá enchia e o grande dia era domingo à tarde. Tinha poucas bandas, mas aquilo lá enchia e o grande dia era domingo à tarde. Tinha poucas bandas, mas aquilo lá enchia e o grande dia era domingo à tarde. Obrigado. 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 Música Eu vou dar um recado para a galera, muito obrigado Os queridos Vara e Wallace Barreto, os queridos Chacau aqui na filmagem, vamos que vamos 2014 é o ano do EGM, queria desejar só um feliz bom de 2014 para mais Copa e eleição Tamo fodido, valeu Trinta e três anos abaixando a porta do barco, não dá problema, né? Esse velho já esquece A barca já seca Música O que é isso? Alô, meus amigos e minhas amigas, eu agradeço a apresentação de vocês, aqui, fazendo hoje 33 anos no Raferron, inclusive, passando por vários momentos difíceis. O deputado foi muito recriminado pela sociedade na época, eu quero desculpa a todas as bandas que participaram lá no Rio de Janeiro, me acompanhando, me ajudando, eu ajudando a minha banda, foi parte da minha vida e a sua história. Eu tenho que, acima de tudo, agradecer meus amigos e minhas amigas de rock and roll, porque eu continuo com a música do rock and roll e vai ser difícil eu me aposentar no rock and roll. Eu sempre lutei pela jogadora de uso, hoje eu estou lutando pelos esquetistas, que também são discriminados na capital Paraná. Esquetistas que estão aqui, a casa é nossa, toda a galera que aparece nova, pra solucionar. 12 dias em três anos no районе do rock and roll, vamos lá para a vida, nós estamos essa galera, que eu me sinto feliz, que eu me sinto com emoção, vocês dão energia positiva, nunca seja parte negativa, a bola vai dar certo, o presente vai dar certo, nunca pague o meio do caminho, continuem, lutem pelo ideal em vocês. Caelta, nós émos eliminados pela sociedade, pela suíça, por tudo que eu vejo, agradeço a todos vocês, e mando um abraço a todos, um beijo no coração. Caelta, ele me ensinou, não tinha dinheiro, me deixou sentado, um pouco engraçado, me deixou montar, todo vomitado, eu me apresentei, a primeira vez que eu toquei, foi no lindo lugar. Não tinha ninguém assistindo, a vida do lindo sorrindo, com uma garrafa na mão, me deu um abraço e disse, nunca se esqueça, locão, Deus não é espai, Deus se for desculpa, outro locão, não pode deslocar. Deus se for começar a falar. Olha, vai ser setecentos, processos, tem que pedir garantia de vida, viu, pra começar a falar isso aí. Eu cheguei no Milão aí, né? Quando o bar era na Cabral, o cara pra passar na frente tinha que ter coragem. E pra entrar com 14 anos naquela poupa, aí daí é panco. E aí, como que tá o Psycobilly de Carnaval? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, perdemos essa, mano. E o melhor, vai cair o melhor ou não? Eu falei que quem já não pode, que a gente vai quebrar tudo, então botaram de ir pra dentro e vai rolar. Ei, 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 parou, parou, parou. Viu o que acontece, vira o pau. Aguinha, 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 aguinha. Tão três, cozinhar, uma coisa pra você. E se eu tô fumando... Não, claro que não. Porque família. Eu... Eu tô muito feliz com a chocolate, ele ter... É... Marcha, eu tô fumando, principalmente de Mordoba... Não pode divulgar, cara. Não, claro que não. Caralho,ktef. Vou encontrar a galera do Helles, que a gente conhece, faz uma cara e tal, adoro as músicas deles. Acho que realmente a volta da banda é um ponto forte da noite de hoje.